Na segunda rodada da sede de Capela, um show de gols na Arena São Pedro. Vamos conferir. Em Capela, um jogo com dois tempos bem diferentes. O primeiro é do Dorense. Cezinha faz 1x0. Na base da pressão, a bola sobra para Neto. 2x0 antes do intervalo. Muda o lado e a bola na mão do Gêudo muda a história da partida. Pênalti e João Antônio começa o show particular. Contra-ataque e o atacante do São Mateus acerta no ângulo. 2x2. O pivôzão alagoano tem faro de gol. Bola nele é bola na rede. Terceiro do camisa 9, virada na Arena São Pedro. Mas o touro do sertão reage e Cezinha aproveita o rebote. 3x3. Só que o João Antônio não está sozinho. Ele toca e Pitel chuta duas vezes para colocar o São Mateus de novo na frente. Passe de Teté para quem? João Antônio. E aí já sabe, né? O time de Gararu foi buscar o homem gol nas Alagoas. Noite melhor do que essa é impossível, só outra. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para minha mãe, que eu sou de Pão de Açúcar, Alagoas, a dona América, ao meu sobrinho Vitor Gabriel e à minha esposa Jéssica Danila. O último gol não é dele. Janisson completa a virada incrível. São Mateus meia dúzia, Dorense 3. Infelizmente, nós mais uma vez no segundo tempo, o preparo físico foi primordial e nós não conseguimos manter o mesmo ritmo do primeiro tempo e acabamos tomando a virada e eles conseguiram sair vencedor. Mas quero desde já parabenizar a TV Atalaia, a federação, todos que fazem a cobertura pelo grandioso evento. Tivemos a humildade de reconhecer os nossos erros, conversamos ali, tivemos a personalidade em busca do resultado positivo e graças a Deus saíram os golzinhos, né? No jogo do time da casa, o Palmeirinhas de Gararu tremeu na base. Vacilo na saída de bola e Neto Capela não perdoa, 1x0. No contra-ataque, de Alaô para Andres, 2x0. No segundo tempo, surge um jogador com apelido famoso, Bareta. Ele toca para o gol de Diego. E na cobrança de falta, solta a bomba. Bareta, 4x4. Neto Capela aparece de novo e olha só o que ele faz. Um golaço. Esse merece replay. Talento do jogador que leva o nome da cidade. Eu fico muito feliz, não só dos gols, mas a gente está ajudando a equipe. Isso para mim é primordial, jogar aqui dentro da cidade. Da minha cidade, da cidade que eu amo. Com essa torcida maravilhosa, isso aí é sem dúvida uma inspiração para mim. O artilheiro Andres também faz dois gols na partida e completa a goleada. Capela 6, Palmeirinhas de Gararu, 0. Perdemos alguns jogadores por causa de contusão. A gente tem um jogo muito importante no domingo, que é outra competição, mas um jogo muito importante, que é uma final. Mas isso não é desculpa nenhuma. Parabéns para a equipe deles. O jogo da gente hoje não fluiu. A torcida aí incentivando demais o time. Está todo mundo de parabéns, jogador, torcedor e a TV Atalá está de parabéns pelo evento.